Klee Beren sem poder estrias e celulite Klee Beren ficou conhecida dos portugueses por participar no Big Brother VIP da TVI no ano de 2013. A estrela brasileira acabou por revelar este fim de semana as suas estrias e celulite. Após ter sido desafiada por um seguidor nas redes sociais, na publicação começou por revelar Alusio Angulo são os melhores amigos ou inimigos de uma mulher em biquíni. Ainda referiu, tenho alguns cuidados para amonizar a celulite e a retenção. Tenho muita retenção nas pernas. Há fases em que estão bem piores. Quando o verão está a chegar, redobro os cuidados. Ainda podemos analisar um vídeo onde diz, tenho nesta região. São estrias desde a minha adolescência. Pois cresci muito rapidamente. É muito difícil prevenir o aparecimento, porque cada corpo reage de forma diferente e é impossível evitar o crescimento. Mas o uso frequente de óleos, cremos hidratantes pode ajudar, deixando a pele hidratada.